Música E aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo aí de Arma 3 Outes Life E já vai fuzilando aí o botão do like no começo do vídeo E vamos ver o que vai rolar Picape amarela, picape amarela Será que ele tem alguma coisa? Já deram o ctrl-c? Manda o ctrl-c mesmo O Castelo saiu do veículo Vai, desabilita ele, pode me esquecer Força ele a voltar pra pista Direita, direita, direita Força ele a voltar pra pista e vem pra cá pro... O carro quebrou, o carro quebrou Pro Agios, beleza Dá o ctrl-c, pra ter certeza Fala com ele, Smoke, fala com ele Boa tarde, Matias Você recebeu o ctrl-c aí, chegou tudo certinho pra você Matias, tô te perguntando Não chegou aí pra você o ctrl-c não? Então se não chegou, manda o ctrl-c pra ele Vou mandar o ctrl-c pra você aqui Ah, acabou de entrar? Relaxa, relaxa, relaxa Falou, falou, acabou de entrar Ah, beleza Deixa ele meter o pé, fala pra ele meter o pé Manda ele cair fora Compensa roubar, meu irmão Antes que a gente mude de ideia Cai fora, Matias Mete o pé aí, seu carro tá consertado Vaza, 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 vaza Vamo embora, vamo embora Cala peito, Matias Tô chio, hein? Aí, nego, depois fala que eu não tenho amor de ver Aí, soltei o cara, mas eu não entendi Nem soltei o cara Pessoal se ele, já pensou se ele tivesse com um milhão na mão ali Nossa Ah, já pronto agora Olha o cozinheiro pra que o cara perde Pois é Lembra do quadriciclo naquele dia, Magnata? Ah, vai, hein, Magnata Assaltando lá no traficante Viu, Smoke? Aí, viu o quadriciclo Aí, não, véi Esse cara do quadriciclo não deve ter nada Magnata Oxe, vaza, saltar assim mesmo Quando foi ver O cara tava com quase 600 mil na mão Magnata, venha Olha aí, ó Ah, desapareça em ganda, V-Smoke Pois é, essa desculpa é muito usada também Ela é a de mesmo que agora Não sei o que Você vai ver o cara ganhando pro ganda Vamos ficar esperto Que aquele cara talvez Denunciou a gente pra polícia Talvez não Certeza, né Não sei o que Não sei o que Posicionar aqui nessa casa Se a gente der sorte Vai vir um baita caminhão aqui Pro Comprador de cobre Deixa eu ver Tem nove policiais Com certeza esse cara Olha Tiroteio tenso pro lado da livre Da frente Ó, o lugar mais longe da estrada que eu consigo ver Já tô mirado nele aqui Se passar alguém, eu aviso Ó, o Scope morrendo Pois ali, M É, pra quanto Eu tô pedindo quanto Doce mil e pouco Tá barato, né Pra Tanto de Crime Opa, carro vindo Polícia Acho que é a polícia Polícia, foi Polícia vindo Polícia vindo Tão tomando Quem que deu contra o C Eu não dei Magnata deu contra o C Matou o Sirius Sam, velho Ele que tá na viatura Boa Bem rápido Tão voltando Tão voltando Tão voltando Tão voltando Tão Beleza Boa, Magnata Com certeza ele Tão vindo aqui por cima do morro Tão vindo aqui por cima do morro Pega eles Pega eles Calma, calma Mas você tem como marcar mais ou menos Onde foi que ele marcar É aquele outro morro aqui atrás, né Isso? Ó, tá Tipo, entre eu e você Faz um triângulo Ele tá na ponta desse triângulo Não, peraí Não sei se é eu ou você não Quem tá mais avançado com o morro aí Sou eu É, tá fazendo um triângulo Tá na quina desse morro aqui Que eu tô seguindo pra cima, ó Na quina desse morro Tô, tô, tô Tô contornando eles Então tá mais ou menos Entre eu e você Nossa, o Magnata foi Tô vendo Peraí Vou chegar pelas costas deles Mas não tô tendo visão Tem que ver se os dois tá aí, velho Tô vendo, tô vendo Beleza Ele tá aqui no meio à frente, ó Entra na casinha aqui no meio à frente, ó Calma Vamos agir com Com o Fred Ele vai entrar na casinha Tá mirando em mim Calma Calma, ele tá indo Tá bem na sua direção aí Onde você tá indo Ele tá fronteando Ele tá indo pra baixo do morro Pra ficar negativo Ele tá aqui nessa Nessa casa na minha frente Onde tem o muro Sim, sim Pra direita dela um pouco Ele tá indo pra Acho que ele tá indo Pra trás dela Ele tá ali mais ou menos Naquelas moitinhas ali, ó Bem Tá vendo a casa menor? A casa da direita Da sua direita Cara, eu tô vendo Como esse cara te enxergou aí, velho Eu não entendi como que ele correu Ah, me matou, velho Como foi que o cara te viu aí, velho Ele me matou Eu matei ele Onde que ele tava? Você não conseguiu ver, não? Essa carro tava toda errada, cara Não conseguiu ver, não? Eu não sei Eu não sei